Dan J Igor Ribeiro Tá no controle É o rudo, malé Bota a cara, pussão Eu sou só, só o amigo se pôs e tô aqui de novo Vou fazer uma homenagem pra tropa do rudo Do meus irmãozinho que hoje tá no céu E na favela do rudo fez o seu papel O que fala do Jeremias o boy nota zen Saudade do tchutchuk e do manutiné Eu choro em lembrar oi dos nossos irmãos Saudade do bagunça e do baratão Amigo bom que a tropa não se esquece Saudade que nós sente do chapão série A favela hoje choro que mano é legal Saudade do biscoitão e do cará de mal Quando eu lembro dos meus irmãos chegada a arrepi Saudade do Tchutchuk e do Tchutchuk e do Tchutchuk e do Tchutchuk Rádio Apolo Eu roubo do Cesarão, o ar que Deus não tem Apesar seja esquecidos do Tchutchuk e do Tchutchuk e do Tchutchuk e do Tchutchuk e do Tchutchulte Foi numa operação, numa manhã infeliz Perdi a multa VK e o menor do Lys Conheci seu parava no baile e era só latão É os menininho do show, bate o ganho para E bom, botava os alemão Tava vontade de ré Saudade do Ducinho e do Pipolé O menor, o menor quebrava tudo e o palmo sem gracinha Nossa eterno faixa preta me faz a mosquinha Nossa eterno bode, você é sacanagem Saudade do pescoço e do negão sagati Cari se mentia, nunca mais se esquecido Saudade do mano branco e do mano marinho Vai tomar no cu, eu não tô maluco Saudade que nós sente do Betim, maluco Essa foi uma homenagem pros amigos rios E hoje, hoje estão descansando com Deus Nunca vão ser esquecido, valeu Guerriliro Que morreu metendo bala pelo Comando Vermelho Que morreu metendo bala pelo Comando Vermelho E aí Que morreu metendo bala pelo Comando Vermelho Que morreu metendo bala pelo Comando Vermelho